A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só serve pra manipular Escravidão Metal Odeio nesse canal Escravidão Metal Odeio nesse canal É uma história de sujeira Apoiada pela ditadura E ainda hoje, depois de tanto tempo A Rede Globo é a falsidade pura E a maior Indústria da mentira No Brasil Só serve pra manipular Escravidão Metal Odeio nesse canal Escravidão Metal Odeio nesse canal 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 Ei Globo, vai tomar nua Escravidão, Betão! Odeio esse canal! Dedicado especialmente pra ti Globo, te odeio canal de merda